Meu nome é Alves, estou no nome do ano e vamos apresentar o trabalho de atmosfera, ciclo e cinco férias. Essa é a nossa ciclo férias, ex-santiânico, ex-salva, ex-ficança. Eu quero falar de novo ano, essa é a nossa ciclo férias. Essa é a fórmula para lutar a cinco férias. Eu quero falar de novo ano, essa aqui é o raios. E essa aqui é a fórmula para o ar, o raios. Esse é o antigo. Essa é a fórmula para lutar a cinco férias. Meu nome é Alves, eu sou do nome do Rio. Esse aqui é o cinto. Esse aqui é o fórum para encontrar mais. É o que eu vou falar. Eu sou do nome do Rio. Então, o nome é Alves, eu sou do nome. Esse é o raios. 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 É um bom papai, né? Um papai, né? Ah, meu Deus. É um papai, é um papai. É um papai, é um papai. É um papai.